Não dá pra comer Tá tudo escuro, né? Eu tô só Estou vendo você, Ian O meu tá iniciando, hein? Tá Que comece o furtório Ah, sou eu e o Ruivo Ah, vou deixar bater Opa! Já tá valendo Nem vi que tava valendo já Eu não tava Puto Vai tirando pra cara Normal, né? Normal, né? A bola começou, já tava dando emprego O mapa é grande desse ou não? É, Ricardo Ah, eu esqueci Aperta o outro pé daí É, parece que é bom, cara Para, a gente tem que tocar bala, Paulo Olha que da onda, como é? Bala Bala Ah, os caras viram objeto aqui, velho Ah, os caras viram objeto aqui, velho Cara, é um outro, um outro Ah, acho que pode ser aqui em cima Cara, é um outro, um outro Achei o que tava aqui perto, ou em casa? Achei o que tava aqui em cima, varado Tá ouvindo o Shabat? Não dá pra me dar nada aqui em cima, faz barulho pra caralho Cara, esse é um atilo Cara, eu vou no cuivo só pra ver se ele tá ouvindo a vida Ele fica atirando em tudo, em absolutamente tudo Só sim, não tem Ele fica muito alto, caralho Caralho Safado Achou todo mundo? Não Não, era eu A hora que eu fui o íntimo eu me escondei Caralho Ah, aqui tem área Vai diminuindo a área, eu tenho que me esconder Eu tenho que me mover Não Só ficar parado Cara, tem uma área, pode crer, aperta no mapa aí Ah, é verdade, a área vai diminuindo Droga Mas tem o tempo também, é um minuto e pouco Tá fechando o cerco Tem que pegar arma ou não? Não, ela já foi dropada Eu não peguei arma Ah, mas você não né Eu tava... Mandando É Quem que tava caçando antes? Era eu... Eu, você e ruivo Cara, cadê o grupo? Eu sei, sei sim Aparece Aparece pra vocês que eu tô marcando no mapa? Aparece Eu fico muito triste Tá, aqui perto? Eu não consigo atirar, mas... Tá perto Ah, vai acabar o tempo Vai Ihuuu Hehehe Fui boa Respeita os ganhadores O rapaz tem que mudar de lugar Mas tu se explotou depois? Caralho Cara, tem muita coisa Cara, tem muita coisa velho E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é horrível? O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Alguém já viu. Ah, o clube. Sim, ele comprou o clube. Ele comprou o clube. É que ele tava jogando como a que era do passe. Sim, sim, por isso que eu achei que não era o becker. Cabeça de tio. Eita, ele comprou o clube. Ele comprou o clube. Ele comprou o clube. Por que eu não tô no jogo, cara? Eu tô no celular, cara. Ah, tá. Tô na pari pelo celular, cara. Entendi. Ele comprou o clube. É que não tem fone que tá ali. Ele só pega o microfone, daí eu não escuto. Não adianta falar a sabor. Aham. Aí precisa do homenstein ainda. Não adianta. Ah, já passaram muito perto de mim. E perto do Xabal também. O Xabal tá junto pro Xigão. Não. Eu vejo o Xabal, né? Não aparece pra mim, então. É sim, porque você morreu. Nossa, tem um que tá do lado, Xabal. Quem? Não dá pra ver, não dá pra ver. Passou só. Cara, é simplesmente esqueceram de mim depois que pegaram. A gente tá lá perto, né? Uhum. Eu olhei do nada aquelas skins, rox. E eu, caralho, quem é aquele cara? Aí eu olhei o back, ele, oxe, o back até com essas skins, sabe? Eu vou pegar o Xabal, agora fodeu. Pinta, sim. Você tá pertinho? Não, não. É tu aqui. Esse aqui não era pra tá aqui, ó. O vagabundo. Tá com qual skin? Eu tô com o skin do gato. Não, então tu não tá perto de mim, não. Eu tô aqui onde eu morri, gato. Ah, não. Não tô aí, não. Tem dois do meu lado, velho. Caralho, essa eu vim bem. Ganhamos. Boa. Não, deu empate, velho. É, deu empate. Ah, eu tô com esse gato fake, meu. Deixa eu tirar essa merda. O Meowth Club. Cai esse bagulinho. Ah, os caras saíram. Ah, já começou. Não, os caras saíram. Não sei porquê. Oxe. Retornar pro lobby. Eu só quero estar com você, 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 eu só quero estar com você.